Teclas, tudo bem com vocês? Pessoal, vou mostrar agora pra vocês aqui o ritmo do cachorrão do brega Eu fiz o ritmo aqui do cachorrão do brega aqui Galera, só ressaltar pra vocês aí, quem quiser adquirir o ritmo aí Vou deixar o contato abaixo do meu WhatsApp Pode entrar no WhatsApp aí, chamar aí, quem quiser adquirir Tá certo? Vou mostrar o ritmo aqui do cachorrão do brega que eu acabei de fazer aqui Tá bem legal o ritmo Se inscreve no nosso canal aí, deixa seu like, ativa o sininho das notificações Pra você ficar informado toda vez que chegar vídeos novos pra vocês aí, tá certo? Vou mostrar aqui o ritmo, mostra aqui a variação, né? Eu gravei um playzinho aqui, vou mostrar pra vocês como ficou Com o ritmo, tá? Be my Johnny Tchau 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 Simbora cachorrão Simbora cachorrão É show cachorrão do brega É isso aí galera Se gostou, se inscreve no nosso canal Deixe seu like, ative o sininho e as notificações Valeu e até o próximo vídeo Com mais novidades pra vocês